Olá galera do Brinquedo Surpresa Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo pra vocês do Minecraft de Xbox One Pra mostrar pra vocês a verdadeira série do link aqui no Minecraft de Xbox One Mas deixa seu like e se inscreva porque o nosso nome foi inscrito Então vamos começar? Vamos! Então eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira coisa estranha Pra vocês não falarem que eu estou inventando Não estou usando nem o Adam Que eu vou mostrar pra vocês Nem o Adam, só isso aqui das texturas clássicas Mas nem o Adam Clique Então vamos lá? Vamos! Então se você vir pra cá nessa direção E ir pra aquele deserto Aqui, acho que pra esse deserto Não sei, acho que eu me confundi Acho que não é pra esse deserto É, o canal não é pra cá Então eu vou voltar ali pra vila É, aquele deserto ali Então quando vocês estiverem aqui nessa vila Galera, eu vou só dar um aviso Essa CD funciona no Pocket Edition E pra Xbox One Não sei se funciona pro PC Eu não testei no PC Eu não testei no PC Olha, eu não estou encontrando Ué, é pra esse deserto aqui, né? Não me lembro Vou voltar pra cá E ver se eu me lembro Pronto É aqui Eu acho que eu nasci pra cá Um dia do meu nascimento Nasci mais ou menos pra cá Aí eu acho que Não sei pra que lado vai, galera Vou tentar mandar pra aqui Galera, achei Achei, galera Achei, galera Achei aqui A cruz, galera Achei aqui uma cruz Então, isso aí, galera Ainda tem mais Ainda não acabou Como eu falei Eu não estou usando nenhum Adam Do link Então ainda não acabou Tem uma coisa Mais estranha do que isso Acho que é pra cá Assim, é pra essa vila Mais ou menos pra cá Ali, pessoal Ali Logo ali Vocês vão ver Que tem uma coisa estranha Dá, você vai vir aqui E vai falar Tem areia flutuando Tá, não é normal isso Mas tem uns blocos aqui Segurando Certo Tem esses blocos Mas aqui não tem bloco Nem aqui Nem algumas partes Então, galera É uma coisa bem estranha Pra vocês verem aí Como é estranho Já tem Esses blocos aí De areia flutuando aí E Acabei de achar Uma construçãozinha aqui Que eu não sei o que é isso Mas Acho que aqui não tem nada Deve ser só uma Uma das coisas estranhas Tem um barulho aqui Galerinha, vocês viram isso? Na hora que o barulho saiu água Estranho E tem mais uma construção aqui Acho que isso aqui é só da Nova atualização aquática Deve ser só por causa disso Então, galera É bem estranho mesmo E se vocês explorarem o mundo Vocês podem estar encontrando Coisas mais estranhas Do que isso Então, vamos dar só mais uma procurada Pra ver Se a gente Se a gente Que isso, galerinha? Que aquilo? Eu não tô vendo coisa Eita, galerinha Então, galerinha Se vocês também viram isso É Comente aí Muito estranho Nunca vi esse tipo de coisa Parecia muito ser um Steve Então, se você também viu Comente aí Que eu quero estar sabendo Se você viu ou não viu Então, o vídeo vai ficar por aqui Eu quero que vocês assistem Vai estar aí na descrição do vídeo Pra vocês explorarem Vocês mesmos E verem como eu não estou mentindo Então Até o próximo vídeo Fui